Bom, vamos lá, acho que sim, né? Bom, as informações que chegam à mídia tradicional no Brasil sobre o conflito entre Israel e Palestina são contestadas pela comunidade árabe. Vamos falar agora com uma pessoa que está na cidade de Kobar, na Cisjordânia, perto de Ramallah, com Ruaida Rabar. Ela é historiadora, vive na Palestina, integra a Secretaria de Mulheres da Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL, foi presidenta do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina e atua na divulgação turística alternativa para aproximar outros povos, a história, a política e a diversidade cultural e religiosa da Palestina. Também integra o elo europeu para o ensino de língua portuguesa como língua de herança na Palestina, onde residem mais de 5 mil brasileiros palestinos. Olá, Ruaida, bom dia. Olá, bom dia, boa tarde. Que horas são aí, Ruaida? Aqui são 7h30. Aqui são 13h30. 13h30, muito bem. Ruaida, eu gostaria que você, a gente está aqui conseguindo essa comunicação, inclusive vamos agradecer toda aqui a nossa equipe técnica que fez um esforço tremendo para que a gente conseguisse falar com você, Ruaida, já que a gente sabe que existe um grande número de drones sobrevoando aí o espaço aéreo e mesmo os sinais da internet acabam sofrendo interferência, dificultando toda a comunicação, mas felizmente nós conseguimos. Bom, Ruaida, eu gostaria que você falasse sobre esse conflito que ocorre aí na Palestina, na faixa de Gaza, mas na Cisjordânia também, há ataques, enfim, eu gostaria que você falasse da situação desses dois locais, da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, porque todas as atenções estão voltadas para a faixa de Gaza e, claro, tem que ser isso mesmo, mas parece que na Cisjordânia também há problemas. Bem, antes de mais nada, eu é quem devo agradecer ao esforço de vocês todos e agradeço em nome do povo palestino, porque a mídia tem um papel muito importante e nós precisamos muito da mídia. Bem, é claro que Gaza é o local onde mais sofre, desde 2003 que eles estão enclausurados, é um espaço mínimo de território para mais de 2 milhões de pessoas, são atacados com frequência, não se tem água nem luz, é proibido que se entre mantimentos ou materiais de construção para repor aquilo tudo que sempre é destruído pelo Estado de Israel em seus contínuos ataques. Não se pode sair da fronteira, por exemplo, estudantes que passam no vestibular e que têm bolsas de estudos, são proibidos de saírem para estudar, mesmo tendo o visto do país que lhe deu a bolsa de estudos. Então, a gente sempre diz que realmente Gaza é o mais importante, mas a Cisjordânia também sofre isso tudo. Nós não temos o direito de sair por aeroportos dentro da Palestina, mesmo porque o nosso único aeroporto que existia na faixa de Gaza foi destruído. Nós temos que atravessar a fronteira da Jordânia para nos dirigirmos, então, até o aeroporto da Jordânia. E para se atravessar essa fronteira, nós temos que enfrentar a doaneira israelense e a jordaniana, apesar de eu estar em um território palestino. Geralmente, somos muito humilhados, algumas vezes não nos passam, outras sim. Nós também temos ataques contínuos às nossas cidades e vilarejos. Colonos que vivem em assentamentos ilegais ao redor dessas cidades e ao redor desses pequenos vilarejos, nos atacam, queimam nossas oliveiras, acabam com as nossas plantações e isso tudo sempre com proteção do exército israelense. Todas as cidades, sem exceção, na Cisjordânia, têm checkpoints em suas entradas. Isso dificulta a entrada e saída de pessoas para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua universidade. E existem cidades que têm portões, dos quais se tem horário para se entrar e horário para se sair. Se você se atrasar, você não entra. Ou se você se atrasar, você não sai. Então, isso é o dia a dia do palestino. Sem se contar a violência que se comete pelo Estado de Israel com o seu exército, quando eles invadem os vilarejos ou cidades de madrugada, quando as pessoas estão dormindo, para se prender jovens, jovens que, por muitas vezes, não fizeram nada, escreveram alguma coisa no Facebook que não foi de agrado do Estado de Israel, outras por terem se defendido em um confronto com o exército israelense, e se quebra toda a casa, por muitas vezes se rouba dinheiro, se rouba ouro, tudo que se encontra na casa. A mãe é humilhada, geralmente é humilhada para se provocar, para que os homens da casa, então, reajam e sejam presos também. Aí, se eles vieram pegar um jovem, eles acabam levando o pai, o irmão, o tio, aquele que reagiu também é preso. Outra violência muito grande que acontece na Cisjordânia é a invasão de universidades. Ou seja, não se tem privacidade alguma. Invasão de escolas, escolas primárias, escolas secundárias, onde nós já presenciamos o exército israelense arrastando uma criança de 10 anos de sua sala de aula para ser presa. Então, você imagina o estado psicológico dessas crianças. Dentro de uma escola, a criança está sentada estudando. O professor tenta evitar, é agredido, e isso é o dia a dia, esse é o cotidiano, que ninguém mostra, que ninguém fala. E aí, a gente ouve que Israel está atacando para se defender. Quer dizer, roubam a minha casa, invadem a minha privacidade, matam as minhas crianças, prendem meu pai, prendem meu irmão, prendem meu esposo, me impedem de ter uma vida normal, de ter o direito de ir e vir dentro do meu país, e aí, eu é quem sou a criminosa. Então, é difícil? Sim. Eu imagino, quer dizer, enfim, você está sofrendo exatamente o que está aí na pele, todo esse horror. e o horror que está atingindo criança. Você falou de uma criança, né, que foi arrastada aí da escola por um policial israelense, e o ataque aéreo israelense já matou aí dez pessoas da família do bebê Omar Al-Hadid, de cinco meses, a mãe, quatro irmãos, uma tia, quatro primos. A menina palestina, a Suzy Escutana, né, de seis anos, sobreviveu aí entre os escombros da própria casa, foi destruída por um ataque também israelense, que matou a mãe e quatro irmãos. Os civis estão sendo atingidos, e as crianças também, né. Qual que é exatamente o número de mortos na Palestina? Porque aqui os números que chegam, enfim, pelo que a gente está vendo, que a gente conversou com o professor Mohamed Habib, esses números não batem. Eu queria saber qual que é a fonte que você tem em relação aos mortos aí na Palestina. Bem, hoje pela manhã nós tivemos o boletim do Ministério de Saúde de Gaza, aonde até às nove da manhã nós tínhamos 212 mortos, 61 crianças e 36 mulheres. É lógico que esse número é um número não real, porque nós temos vários corpos que estão debaixo dos escombros. Escombros esses que eles não estão conseguindo retirar. Pois em 2014, a ofensiva de Israel à Gaza acabou com várias ambulâncias, acabou com vários carros do corpo de bombeiro, acabou com várias escavadeiras, e dali até então não se permitiu que essas ambulâncias fossem repostas e nem que o corpo de bombeiro conseguisse adentrar à Gaza material do qual eles pudessem, então, em uma nova ofensiva, poder socorrer pessoas que estivessem debaixo de escombros. E isso dificulta que eles localizem pessoas. E mesmo que, quando se são localizadas, é muito difícil de se retirar essas pessoas debaixo dos escombros. Por exemplo, há 48 horas atrás, um bombeiro palestino começou a gritar sobre o escombro de um edifício que foi demolido por ataques do Estado de Israel e ele ouviu alguém gritando debaixo dos escombros. Ele ficou das 2 horas da manhã até as 11h30 da manhã fazendo com que este jovem não dormisse, ficasse acordado para que ele desse informações aos outros bombeiros que estavam retirando as pedras manualmente de onde ele estava localizado. Aí, então, conseguiram retirá-lo com muita dificuldade. Ele saiu com várias fraturas e aí, então, perguntaram se havia alguém vivo ao redor do local onde ele se encontrava. E ele disse que não, que eram só pedaços de seres humanos. Ele era o único sobrevivente. Tivemos também, há 48 horas atrás, um jovem de 14 anos, então, você imagina, 14 anos, 2003, perdeu toda a família, uma só irmã sobreviveu e foi esta irmã quem o criou. Em 2014, essa irmã morreu após as ofensivas do Estado de Israel à faixa de Gaza. Quando se começou esta outra ofensiva, ele simplesmente se suicidou pulando de um prédio de oito andares. Nossa, muita tragédia, Raida. Em relação a esses prédios que estão sendo atingidos, inclusive, teve um dos prédios onde tinham aí os meios de comunicação, Al Jazeera, Associated Press, como é que foi, como é que é esse aviso em relação às pessoas dentro do edifício? O Estado de Israel faz um aviso, quanto tempo as pessoas têm para sair, como é que é essa questão? Bem, através dos relatos das pessoas que estavam dentro desse prédio e de outros também que foram atacados, o aviso é sempre um minuto a um minuto e meio antes do ataque. Ou seja, a pessoa não consegue nem sequer chegar até o elevador. E se chegar até o elevador, com certeza o elevador não vai chegar até o térreo. E se chegar até o térreo, ele não vai ter tempo de sair de dentro do edifício. Eles geralmente jogam uma bomba anunciando que vai ser atacado. Após um minuto o prédio é atacado. Se as pessoas não perceberem que isto foi lançado, então, outras vezes algum tenente do exército israelense liga, como nós tivemos os relatos de um chefe religioso, quando o banco, um dos bancos de Gaza foi atacado, eles ligaram para o proprietário do banco e o proprietário do banco, não se sabe qual a razão, não atendeu ao telefone. Então, eles ligaram ao chefe religioso desse bairro e ele atendeu e eles disseram que eles iriam atacar o banco, que as pessoas que morassem ao redor do banco se retirasse. Ele disse, tá, tudo bem, mas como é que eu vou saber que isto é verdade, que você é um tenente do exército israelense? Ele falou, ah, você não acredita? Então, olhe para o lado. Um míssil atingiu o edifício ao lado do banco e, em seguida, o banco foi atacado. agora, Raida, realmente a situação aí é dramática e eu queria que você falasse em relação também aos ataques. Parece que Israel deu a informação que ia se fazer um ataque por terra, mas parece que foi desmitido, a imprensa também está reclamando demais em relação às informações. Como seria esse ataque por terra? é mais difícil? Qual que é o grande problema desse ataque? É que, na realidade, esses ataques que se fazem em Gaza, quem conhece a causa palestina e conhece também as atrocidades do Estado de Israel sabe muito bem que não existem pessoas, nenhuma das pessoas dos combatentes do Hamas nesses prédios. Eles simplesmente estão praticando a limpeza étnica, o genocídio tão sonhado que se começou em 1948. Eles sabem perfeitamente bem que ali não existe ninguém a não ser civis. Eles querem entrar por terra justamente por saberem que eles não atingiram ninguém da força armada do Hamas. e se entrarem por terra eles sabem que eles irão sair de lá sem resultado algum como aconteceu por duas outras vezes que eles o fizeram. Por não conhecer a região, por não conhecer o território, mesmo porque apesar de se dizer que o exército israelense é o mais bem preparado do mundo, não, não é o mais bem preparado do mundo, ele é o mais bem armado do mundo. Porque quando você olha para o exército israelense você vê pessoas de 17, 18, 19, 20 anos dentro desse exército porque eles são obrigados a servir ao exército, queira ou não queira eles são obrigados a servir. Pessoas totalmente despreparadas. Exército de Israel hoje tem mais de 5 mil pessoas que estavam na reserva que são justamente estes jovens à frente de batalha. São totalmente despreparados, não conhecem a região, não conhecem absolutamente nada sobre o conflito e quando eles entram num local como este eles simplesmente se perdem. O estado psicológico destes jovens no exército de Israel também está comprometido. O estado de Israel não está preocupado nem mesmo com a população deles. A única coisa que Benjamin Netanyahu hoje se preocupa é em se poder ficar no poder. Está fazendo isso tudo para que ele não seja preso, para que não haja aliança do partido de direita que iria fazer aliança com o partido árabe e aí então ele perderia a maioria e seria preso. Desta maneira ele consegue fazer com que a extrema direita faça então aliança com ele e não com os árabes e ele continue no poder e não vá ser preso. E quem paga isso são os inocentes exato. Em especial o povo palestino. Sim. Falando agora dos jovens, enfim, muitos jovens palestinos estão na resistência, mas existem também infiltrados israelenses que confundem um pouco a atuação desses jovens que estão resistindo. sim, sim, isto vem acontecendo já há muito tempo, inclusive o Estado de Israel agora lançou uma nova milícia e essa nova milícia ela está atuando em Jerusalém, ninguém sabe se eles são do governo, se são do exército, se são colonos judeus, ninguém sabe, mas eles se vestem de civil, geralmente eles têm o mesmo corte de cabelo dos palestinos, isso já acontecia na Cisjordânia, eles geralmente se vestem como os palestinos, também falam o árabe e têm por muitas vezes o mesmo estilo de barba que os jovens palestinos criam. Eles são sempre armados, muito bem armados e é lógico que sempre com revólveres por debaixo da calça, com a camiseta sobre a calça que geralmente é a vestimenta dos jovens palestinos que resistem em checkpoints ou dentro de suas cidades ou de seus vilarejos. Agora é lógico que os jovens como muitos já foram mortos por esses infiltrados, outros presos, outros espancados, outros sequestrados, eles fizeram então uma aliança entre si para que todos os jovens que saiam para a força de resistência que eles estejam com as camisetas por dentro da calça, porque então esses infiltrados eles nunca vão poder vestir as camisetas por dentro da calça, porque senão irão, irá aparecer a arma que estará dentro por detrás da sua vestimenta para que eles possam então identificá-los. Entendi. Iruayda, a sua casa em algum momento você sofreu já esse ataque? Já. Infelizmente nós em uma das ações no vilarejo onde eu moro eram praticamente duas e meia da madrugada quando alguns tanques pararam em frente ao portão da minha casa e alguns jovens então da cidade resistiam à entrada do exército israelense e eles começaram a atirar. Alguns jovens entraram pularam o muro da minha casa foi aonde nós acordamos quando começamos a ouvir gritos era verão as janelas da casa todas estavam abertas e eles começaram a gritar os jovens começaram a gritar para que fechássemos as janelas neste momento eu acordei comecei a acordar as crianças acordei meu esposo e nós estávamos com um convidado um brasileiro que estava aqui na Palestina estava fazendo uma matéria para um documentário e ele se encontrava na nossa casa foi quando antes de eu começar a fechar as janelas várias bombas de gás e de som de efeito foram jogadas nas varandas da minha casa nós simplesmente passamos muito mal eu tenho um filho que tem que é asmático passou muito mal porque era muito gás e é lógico que começamos então a entrar debaixo de chuveiro e acabei até esquecendo do nosso convidado quando eu percebi ele estava se jogando no chão gritando desesperado porque ele não imaginava que ele iria presenciar esse tipo de coisa em uma casa da qual pessoas estavam ali dormindo que não estavam atuando não estavam fazendo absolutamente nada simplesmente porque jovens haviam passado pelo pátio pelo jardim da minha casa fugindo dos ataques que eles haviam estavam fazendo na cidade e no outro dia pela manhã esse nosso convidado junto com os meus filhos eles desceram até o jardim e nós simplesmente encontramos 35 bombas entre lacrimogênio e de efeito de som então você imagine o jardim de uma casa ser atingida por 35 bombas em questão de 5 minutos agora a pandemia como é que está essa questão enfim as pessoas que estão internadas nos hospitais com a covid-19 como é a situação também dos hospitais nessa pandemia extremamente precária já não se havia leitos o suficiente inclusive onde eu estou sentada aqui nessa varanda é muito próximo a um checkpoint e desde muito cedo que a única coisa que eu ouço são barulhos de ambulâncias nós temos várias pessoas em UTIs com o covid-19 e o mais grave está sendo em Gaza e essas pessoas estão em UTIs e o combustível necessário para se gerar energia está acabando e Israel não permitiu que se entrasse mais combustível em breve não se terá energia ou seja os hospitais já não terão mais condições desculpa estamos ouvindo aqui mais uma ambulância sim sim acabamos de ouvir estamos ouvindo sim e essas pessoas vão acabar ficando sem o oxigênio necessário e vão acabar por morrer e nós temos muitos jovens que foram feridos na cabeça porque as ordens são de matar todos são atingidos na cabeça olho e nas costas muitos tem a bala o tórax perfurado e não se tem UTIs não se tem como por muitas vezes socorrer um jovem como esse desculpe muitas famílias inclusive estão pedindo para que se houver chegada de jovens nesse estado lógico famílias que tem pessoas com o COVID-19 em UTIs que retirem seus entes queridos da UTI e o coloquem em oxigênio em uma sala comum para que se possa socorrer esses jovens então está é um estado crucial onde você deve escolher quem vai morrer e quem vai viver quem vai se socorrer e quem não sim e as mulheres né mulheres enfim também estão sofrendo demais né parece que também uma mulher grávida foi atendida também só para a gente encerrar aqui Ruaida é essa foi a pior imagem que nós vimos uma mulher grávida isso foi primeiro dia primeiro ataque estava em seu nono mês e ao ser atingida ela simplesmente se transformou em pedaços humanos e quando as ambulâncias e o corpo de bombeiro começou a circular pela região encontrou o bebê ainda em sua bolsa ligada ao cordão umbilical o bebê sobreviveu mas a mãe infelizmente faleceu que culpa tem esse bebê ele também é terrorista ele escolheu viver onde estava vivendo sim e com esse relato Ruaida vamos encerrar aqui a entrevista quero agradecer muito você por ter enfim nos concedido essa conversa com tantas informações que não chegam aqui no Brasil infelizmente e vamos continuar conversando com mais moradores da palestina para saber exatamente a realidade que está acontecendo em relação a esses ataques de Israel contra os palestinos muito obrigada Ruaida foi um prazer conversar com você e enfim e toda a nossa solidariedade ao povo palestino forte abraço para você Ruaida eu é que agradeço e visitem a palestina conheçam a palestina conheçam o bondoso povo palestino e não fiquem ao lado da injustiça hoje somos nós amanhã pode ser qualquer outro povo eu é quem agradeço muito obrigada e espero que a paz rede vamos realmente torcer por isso falamos aqui com a Ruaida Rabah ela é historiadora vive na palestina integra a secretaria de mulheres da federação árabe palestina do Brasil FEPAL foi presidenta do conselho de cidadãos brasileiros na palestina e atua na divulgação turística alternativa para aproximar outros povos a história a política e a diversidade cultural e religiosa da palestina ela integra também o elo europeu para o ensino de língua portuguesa como língua de herança na palestina onde residem mais de 5 mil brasileiros palestinos aqui você ouve as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual por favor ... Tchau.